Música O Deus que abriu o março a dor, o Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, é aqui. O Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, é aqui. O Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, é aqui. O Deus que abriu a paz, o Deus que abriu a paz, é aqui. 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 É aqui. É aqui. É aqui. O Deus que abriu a paz. O Deus que abriu a paz, é aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL